E aí pessoal, beleza? Hoje nos dois minutos de química nós vamos fazer o segundo vídeo sobre a parte de ligações químicas. Agora falando um pouco sobre ligações iônicas. Para você entender um pouco melhor sobre esse conteúdo é melhor assistir Ligações Químicas parte 1, onde eu falo de regra do arquiteto, ok? Pois bem, agora vamos falar sobre ligações iônicas. E a ocorrência da ligação iônica é uma situação bem simples. Se você lembra do vídeo anterior, você vai ver que nós temos átomos com a capacidade, ou a facilidade de perder elétrons, enquanto outros têm facilidade de ganhar elétrons. Bom, nesse caso a ligação iônica vai acontecer na situação mais simples possível, que seria quando um deles quer perder e o outro quer ganhar elétrons. Dessa forma, esse que quer perder elétrons, esse que tem uma baixa energia de ionização, ele vai acabar perdendo realmente esse elétron, cedendo para aquele que quer ganhar elétrons, aquele que tem uma elevada afinidade eletrônica, certo? Bom, como exemplo, a gente poderia pegar a formação do floreto de sódio, onde nós podemos ver que pela distribuição eletrônica, o sódio tem a capacidade natural de perder esse elétron e atingir o seu octeto, com a configuração de um gás nobre. Por outro lado, o flúor, ao ganhar esse elétron, ele atinge o octeto. Então, temos aí um deles querendo ganhar, o outro querendo perder, certo? Mas o composto iônico, ele vai ser basicamente formado por uma carga positiva e outra negativa, uma vez que o elétron vai estar sendo transferido, uma espécie perde e outra ganha elétrons. E dessa forma, nós podemos estimar um pouco sobre a energia de interação desses dois íons. E para isso, nós podemos utilizar a equação que fala sobre a força de interação eletrostática. Nesse caso, nós temos que a força de interação, ou seja, a força da ligação, vai ser diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional ao tamanho dos íons. Uma outra característica dos compostos iônicos é eles poderem se aglomerar e formarem cristais, porque quando olhamos sua estrutura, nós vamos ter partículas positivas e negativas, mas no meio elas não estão isoladas. Dessa forma, você vai ter uma alternância entre elas, formando estruturas contínuas. Assim, ao identificar que um composto é feito por ligações iônicas, nós já podemos atribuir a eles algumas propriedades, como por exemplo, o elevado ponto de fusão e ebulição, e geralmente eles são sólidos à temperatura ambiente. E isso são consequências da interação eletrostática entre os íons, uma vez que esse tipo de interação é uma das mais fortes que nós temos na natureza. Eles não são condutores elétricos, e isso porque nós vamos ter efeito tanto de repulsão como de dificuldade da entrada de carga. Geralmente, eles são solúveis. E isso depende um pouco da energia de dissociação, ou seja, a energia necessária para poder separar o íon do outro. Eles são também quebradiços. Se você pensar na estrutura de um cristal, nós temos cargas alternadas. Então, uma vez que eles sofrem um impacto eletrônico, essas camadas podem ser deslocadas, e assim as cargas vão se apresentar como positivo, positivo, negativo, negativo, e assim continuamente gerando uma repulsão que faz com que a minha estrutura se torne quebradiça, com que ela mesmo se desfaça. Bom pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo.